O novo aeroporto internacional de Luanda será inaugurado até o final deste ano de 2023, reafirmou hoje sábado o Presidente da República, João Lourenço, após uma visita de constatação às obras do empreendimento à segunda neste ano. Em princípio, mantemos a data da inauguração, que muito provavelmente será antes de dezembro. Este trabalho dos acessos, que no fundo tem a ver com outro setor, com o setor dos transportes, mas das obras públicas e ordenamento do território, também está a andar, assim como a parte cuja responsabilidade é do setor da energia e águas, também está sendo cuidado e, em princípio, estamos satisfeitos. Dizer que nesta minha visita de hoje, que espero ser a última antes da inauguração deste grande empreendimento, deu para desbloquearmos pelo menos um constrangimento e que, caso não tivesse acontecido a visita, talvez não teria sido desbloqueado hoje. Portanto, o valor das visitas no terreno é precisamente este. Às vezes, dá-nos oportunidade de tomar decisões no terreno, que acabam por ser sempre mais eficazes do que aguardar por uma reunião no conforto de uma sala com ar-condicionado. Em março deste ano, a quando a sua última deslocação às instalações do novo aeroporto, Dr. António Agostinho Neto, o chefe de Estado, havia afirmado que a importante infraestrutura seria inaugurada em dezembro de 2023. O empreendimento possui duas pistas duplas e está dimensionado para receber, entre outras aeronaves, do tipo P747 e o A380, atualmente o maior avião comercial. A pista sul, a maior do aeroporto, tem 4 mil metros por 60 de largura e recebeu em junho de 2022 o primeiro voo experimental de uma aeronave do tipo Boeing 777 da Companhia de Bandeira Nacional TAG.